Oi pessoal, tudo bom? Olha só, mais um fabricante aqui no nosso canal que vocês pediram bastante lá no Instagram, vocês lembram? Então eu vim mostrar pra vocês em primeira mão, fabricante de blazer. Eu tô aqui na feira, tá? Essa feira é muito conhecida, fica em São Paulo e vocês já podem vir até aqui comprar ou então só pegar o telefone que eu vou deixar passando no vídeo pra que vocês façam os pedidos, certo? É um lugar bem central, fica perto da Galeria Pagé e também fica perto aqui do Shopping Canidé, tá vendo? Então você vem fazer seu pedido porque vale muito a pena vender blazer na sua loja online e você também pode vender no Shopee como eu já ensinei pra vocês nos meus cursos, certo? Obrigado por assistir e se você gostou, compartilha esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma